A história de luta e resistência que resultou na independência do Brasil na Bahia completa 200 anos em 2023, com uma série de ações do governo do Estado. As iniciativas foram anunciadas em evento promovido no Palácio da Aclamação em Salvador com apresentações artísticas. Nós teremos uma rota, Bahia-Terra da Liberdade, em 16 municípios a partir de amanhã até o dia 14 de julho, cidades que tiveram uma participação nessa história, portanto, ressaltando a participação dessa cidade no momento da luta pela independência. Na área da educação, um edital vai disponibilizar mais de 3 milhões de reais em propostas artísticas além de festivais literários e outras iniciativas. Produção de prosa, poesia e produção já destacada como artística para comunicar e para compartilhar nas comunidades escolares a independência, o valor da independência, a participação das mulheres o protagonismo do que hoje chamamos de movimentos sociais. O governador Jerônimo Rodrigues destacou a necessidade de recontar a história da independência a partir de resistências populares. A história nos livros e nas redes sociais e até nos meios de comunicação não bota mulher como heroína, como nós temos três, não bota o povo negro. Nós, então, estamos colocando, recontando a história da independência do Brasil na Bahia. Obrigado.